Olá, uma vez mais, vamos trazer aqui mais uma especialidade, neste caso uma tarte de maçã, que também em alguns sitios ainda se vai vendo, mas que se conseguiu deixar de ver em algumas pastelarias. Portanto, para a base da nossa tarte de maçã, vamos trabalhar com o tegal cook, para fazer uma massa areada. Como recheio, e neste caso apresentá-vos também uma novidade, que é o nosso tegal satin cake de maçã, maçã de alcovaça. Portanto, é um satin cake que vai enriquecer a nossa gama de satin cakes, portanto, com excelente sabor à maçã. Portanto, vamos fazer como recheio e para completar ainda mais essa tarte de maçã, aqui é que damos um toque para termos texturas diferentes quando estivermos a degustar a propriedade de maçã. o topfile de maçã, portanto, uma geleia que tem na sua composição pedaços de maçã. E vamos também colocar o fruto de filo de maçã, que é uma geleia que tem um pouco de canela na sua composição e é bastante agradável depois na mistura da nossa tarte de maçã. Portanto, vamos dar início. Só retirar aqui. E vamos começar, como eu referi, pela massa do nosso massa areada, que vamos precisar, neste caso, de margarina bo-rei. Vamos adicionar, para esta receita, nós estamos a fazer uma receita mais pequena, neste caso, meio quilo. Será um quilo de satin cake cookie, 300 gramas de margarina e dois ovos. Neste caso, aqui, estamos a fazer só meia receita. Com raquete, vamos colocar numa bateteira, uma velocidade baixa e deixamos envolver estes ingredientes até obter a tal massa areada. Esta massa doce, que eu já tenho aqui previamente laminada, a uma espessura de 3 milímetros. Vamos necessitar também de uma tarte, neste caso, que eu já tenho aqui. Vamos cortar aqui umas tiras para forrar a nossa tarte, a lateral. Portanto, podemos cortar, forrar a tarte desta forma, ou então laminar e pôr logo por cima. Eu, por norma, gosto de laminar a tarte desta forma. Portanto, primeiro as laterais. Vamos fazendo um bocadinho de pressão em toda a volta. E desta forma, formamos também a nossa tarte rapidamente. Portanto, depois dela estar forrada na lateral, com uma ajuda de uma faca, cortamos o excesso, neste caso, de massa, que temos na lateral. E com um disco, ou neste caso, um aro, vamos cortar o disco, que vai ser o fundo da nossa tarte. Portanto, podemos fazer desta forma. O disco prensamos contra a lateral da própria massa e temos a nossa tarte previamente forrada. Pronto, como podem ver, vamos deixá-la aqui de lado, que é para depois nós finalizarmos. Ora, aqui temos o nosso integral satin cake de maçã, como eu referi no início, um satin cake de maçã com maçã de alcobaça. A receita é muito idêntica aos nossos satin cakes. Neste caso, 350 gramas de ovo, 300 gramas de óleo, tal e qual como a gama dos nossos satin cakes. É a água, 225 gramas de água. Claro que eu aqui só estou a fazer meia receita. E o nosso, a nossa novidade, o nosso bebê, que será o integral satin cake de maçã. Nós aqui damos referência aos produtos nacionais e, neste caso, pensámos usar a maçã de alcobaça por ser o mais nacional e mais típico português. Toda a gente conhece a maçã de alcobaça. Foi o que vem aqui enriquecer o nosso integral satin cake de maçã. Como podem ver, estes pequenos pedaços é a tão famosa maçã de alcobaça. Produto nacional. Enriquecer as origens do nosso país pegando aqui na maçã. Portanto, temos aqui satin cake de maçã. Maçã de alcobaça, não esqueçam. Para dar-me continuação, vamos aqui com o nosso top-fill de maçã. Onde temos uma geleia com pedaços de maçã. E o nosso fruto-fill de maçã. Duas geleias diferentes, onde vamos enriquecer também a textura do nosso interior, da nossa própria tarte. Vamos colocar, neste caso, o fruto-fill de maçã. O sabor, a canela. Combina muito bem com a maçã. Desta forma, em forma espiral. Normalmente, esta tarte de maçã, antigamente, era feita só com o creme pasteleiro e a maçã laminada em cima. Nós aqui queremos enriquecê-la. O batido que eu acabei de fazer aqui à vossa frente, o tigaral satin cake de maçã. Com maçã portuguesa de alfabassa. Condiremos também em forma da espiral com o nosso cake. E agora, para enriquecer e dar aqui uma textura ainda mais agradável à maçã, o nosso top-fill de maçã. Como sabem, toda a nossa gama de top-fill tem pedaços de fruta. E só assim com estes três recheios, já temos uma tarte de maçã bastante agradável. Como o nosso tarte de cake de maçã é feito com maçã de alfabassa, comprámos maçã também de alfabassa, onde já estive previamente a laminá-la. E vamos colocá-la desta forma. Com a ajuda desta faca. Deixar esta tarte de maçã bem rica em maçã. Como sabem, depois a maçã tem tendência a encolher um pouco. Podemos deixá-la assim. Dá a ideia de ter demasiado maçã, mas acaba por ser uma quantidade bastante agradável. E na degustação, depois, vão ver que é excelente. Os sabores, as texturas que vamos encontrar aqui são super agradáveis. Portanto, temos a nossa tarte de maçã pronta. Nós aqui trabalhamos mesmo com a casca da maçã para lhe dar alguma cor também. A temperatura do forno, uma temperatura a 200 graus, cerca de 25 a 30 minutos, dependendo de cada forno que vocês tenham nas vossas casas. está bem, eu tenho aqui uma já que nós cozemos já há pouco. Portanto, vamos ver, a tarte de maçã parece ser muita maçã, mas ela depois ao cozer acaba por ficar com uma apresentação assim desta forma. Aqui, para dar algum brilho e acabamos aqui a nossa tarte de maçã, o nosso Harmony Sublime, vamos pintar a maçã desta forma. Onde vamos encontrar então depois a agradável surpresa de ter aqui várias texturas de sabor a maçã. Uma delas, o nosso integral satin cake de maçã de alcobaça. como podem ver, eu, como ainda está quente, ainda está morno, não correr o risco de a partir. Temos aqui uma já empratada. Podem dar só um toquezinho depois com a folha de hortelã ou deixarem não ficar assim e uma sugestão que nós usámos para trazer aqui para uma vez mais enriquecer e celebrar os 50 anos de apurados. Muito obrigado.